O que que é o desafio do ano? São quatro ultramaratonas. Dá pra fazer até uma inquieta, né? Em qual prova que eu vou ficar mais destruído. Vou ver tudo certão. E eu vou descer aqui pra baixo, ó. Tomar uma agora. Vou descer aqui. O catetos, beleza? Ah é, vamos lá Hoje eu vou fazer o percurso Que foi o primeiro percurso que eu fiz na vida Correndo em trilha Eu vou em direção a Fazenda Trevo Que é um paraíso que tem aqui pertinho de casa Mas faz tempo que eu não vou lá E hoje eu vou fazer um rolezão Fazenda Trevo, Lago Azul, Veda Noiva E vou finalizar sumindo a Santa do Paredão E descendo no bairro mais famoso do sertão aqui de Jogarif No bar do Zacari Meu pai ficou de me buscar lá E de nós tomar um rabo de galo Com a nossa cervejinha Então eu tenho que chegar lá no tempo previsto Vamos lá, 3 horas e 30 de rodagem É para dar uns 30 quilômetros Ao longo do caminho vamos conversando E também falar um pouco sobre os objetivos desse ano Falar um pouco sobre equipamento E vamos nessa Por que eu estou fazendo esse percurso aqui? É porque eu gosto Quintal de casa Mas outra coisa Todos esses pontos que eu vou passar aqui É tudo ponto Que a Ultra do Codó Que vai acontecer dia 22 de junho Vai passar Vão ser 70 quilômetros Com 2 e pouco de ganho 2 e 300 se eu não me engano E esse percurso que eu estou fazendo aqui Vai ser o fim da Ultra Então vou fazer para conhecer a subida Da Santa do Paredão Que eu só conheço de carro E vamos comigo Se você é da região aqui de Jogarif Que é bem pertinho de Curitiba Coisa de 2 horas de Curitiba Vem para cá Vamos participar dessa primeira edição da Ultra do Codó Eu duvido que tenha alguma prova no Brasil Que passe por tanto ponto turístico assim Igual essa aqui vai passar Vamos nessa Estamos nem no primeiro quilômetro Estamos chegando já No Lago Azul Aí A pontezinha Cara, antigamente Não tinha essa ponta aqui Eu venho aqui desde criança E antigamente você tinha que pegar uma trilha Que tem ali por trás E chegava Não era fácil Era só perrengue para chegar no lago Alô, Lago Azul Aí, ó Vamos nessa Só um oi para o Lago Azul Oi, tchau Aí, ó Aqui É o véu da noiva E essa é a cachoeira das Andorinhas Bonito, né, cara? Só um oi também Oi, tchau Vamos embora Aí Dois quilômetros e dezesseis Agora Deu amenizado na subida Dá para falar Hoje eu estou testando Coloquei o Quiver Da Unige Na mochila do alto estilo E deu certinho Não está balançando Está bem preso aqui Não está incomodando E pelo jeito É essa mochila que vai para Jaraguascae Mais para frente Eu falo um pouco mais Sobre os objetivos do ano Porque Esse ano Eu me enfiei em cada furada Vamos junto comigo Além disso Eu estou testando mais Outras duas coisas Que é o tênis Maior V3 treino Que já saiu o vídeo Das primeiras impressões Mas agora eu vou rodar mais com ele Para poder fazer o review E hoje eu estou usando As meinhas da Unige com o dedinho Negócio que eu sempre quis comprar Na Aliexpress E agora eu comprei Já estou com ela aqui Eu pensava que podia começar a roçar Entre os dedos E até trouxe outra meia aqui Por se não der certo Mas Por enquanto Está indo de boa Todas essas coisas que eu estou falando aí Tem link aqui Na descrição do vídeo Então é só Clicar aí Ver se está rolando alguma promoção Lá na Aliexpress Tem coisa que vale a pena É bem mais barato que no Brasil Mas Cuida com o que você compra Vai comprar porcaria Depois reclamar Vou tirar os bastões aqui Que eu não trouxe eles para passear Só Sai aqui Grudou alguma coisa É por isso que eu estou testando No treino Aqui Agora vai sair Aí Saiu os bairros Meu Não achei a trilha aqui Dá para ver a cachoeira bem de perto Não conheço aqui Mas a cachoeira está ali Não sei se dá para ver direito Tem um mirante lá Que dança bem bonito Mas Vou tocar aviar Senão o meu treino Três horas e meia Vai virar Cinco horas Foi eu embrenhado Nesses matos aqui LATER Música 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 aqui, pra mim vai vir a prova mais pesada, talvez o 70 seja mais pesado por distância não sei, mas eu acho que montanha é mais pesada do que rodar em estradão então, depois de uns dois meses da ultra de 70 quilômetros, eu vou fazer o 55 da La Mission, pesado 4 mil de ganho e vamos ver o que vai dar lá né cara faz tempo que eu quero conhecer, todo mundo fala muito bem da prova e eu não podia perder e me inscrever pra esse ano então, quando saiu a descrição eu já me escrevi e essa praticamente é a prova alvo do ano, que é a La Mission, 55 quilômetros, aí eu ia fechar o ano pretendia fazer algumas provas pequenas até o fim, descansar, pro corpo assimilar essas ultras, que iam ser 4 no caso né essas 4 que eu já falei aí o que acontece, a UTMB me chamou pra participar da Paraty Brasil by UTMB e não tem como recusar né cara eles vieram me perguntar o que que eu achava da prova passar pela pedra da Marcela que foi uma das coisas que eu coloquei no vídeo da prova do ano passado que eu falei, putz, tinha que passar então agora vai passar então eu vou lá depois de um mês da La Mission eu vou fazer o 55 que virou 58 da Paraty Brasil by UTMB vou ter que praticamente fazer só um recover da La Mission até a Paraty vou ter que me recuperar o máximo que eu conseguir pra poder fazer uma prova boa lá no Rio de Janeiro vamos ver o que que vai dar né cara mas eu não vou deixar de participar da UTMB esse ano e se você quer fazer uma prova de trail essas duas últimas La Mission e Paraty cara tem que tá no teu currículo então já anota no caderninho aí e é isso esses são os objetivos do ano né vamos ver o que que vai dar eu tô treinando pesado pra conseguir completar todas essas provas acredito que vai dar tudo certo e vamos voltar pro treino aqui né porque senão eu já esfriei bastante falando aqui aqui tá bem friozinho não tem muito vento porque é bem fechado aqui o espaço né ó mas já esfriei o corpo vamos lá agora vamos pra Santa do Paredão que no dia da prova da Ultra do Codó cara vai ser um dos lugares mais bonitos porque quando tá no inverno aqui em Jaguariva aquele lugar ali vira um mar de nuvem coisa mais linda que você vê todo o Vale do Codó vamos lá vamos dar tchau aqui pro cachoeiro da Farinha do Trevo pegar meus bastão e vamos embora dá pra fazer até uma inquieta né em qual prova que eu vou ficar mais destruído se fodeu vamos nessa ó que lindo aqui ó acabou de bater uma hora e doze de treino nove quilômetros ponto um e vamos nessa agora eu vou pegar sentido a estrada do Sertão que é aqui do lado um estradão de terra e aí vamos longe rodar bastante estradão até chegar na subida da Santa do Paredão um 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 Se inscreva no canal. E aí, continua no estradão. E tá um vento gelado. Até esses dias tava super calor, agora é desse jeito. Vamos pra mais um gel. Caramelo salgado da Mambora. Aqui é uma parte bem bonita indo pro sertão. Que é mata nativa, né? Dois paredão, na verdade. E você passa no meio. Tipo uma serrinha. Um dos poucos momentos que é assim. O resto é tudo floresta, reflorestamento. Aqui é bonito, cara. Vontade de parar no ponto aqui, esperar o busão. Ai, senhor. Vamos lá. Outra vontade de passar reto aqui, parar lá no Zacaria, no boteco, já tomar uma. Mas eu vou subir a santa. Aí ó, quilômetro 21.3, duas horas e 35 e pouquinho. Começar a subida da santa. Essa subida, todo mundo que vai pro 70 aqui no Jogarivo em junho vai pegar. Aqui é só aquecimento. Já é uma subidinha. Mas ali na frente o bicho pega. Cara, e sobe. No vídeo nunca dá pra ter noção, né? Mas, olha só. Aí ó. Eu tô enxergando o paredão aqui. Mas ainda falta a pior parte. Olha o tamanho. Se prepara, moçada, que vem pro 70. Vamos subir lá em cima. Cara, tô torcendo pra ter água nessa torneira aqui. E tem, rapaz. E como é que eu sei que isso aqui é potável? Ah, tá escorrendo da santa aqui. Isso aqui não é mais que potável, velho. Abençoado. Como é que vê a santa aí? Você sabe? Sabe como é que vê a santa aí? Aonde que é? Eu não sei onde que é. Sempre venho aqui, nunca sei. Ela é bem embaixo, no meio da pedra aí, ó. Na reta que eu tô ali. Tem uma... Tem aqui, a reta assim, tem uma... Pedrinho esse aqui de branquinho pra cima da pedra. É ela. Se você enxerga, ela tá de lado. Agora tá de frente pra cá também. Rapaz, é difícil de ver, hein? Eu juro que eu tentei enxergar a santa, mas eu nunca consigo ver. Falei pra ele que eu enxerguei, mas... É muito difícil. Eu acho que eu enxerguei. Descar um pontinho branco que tem ali. Mas é muito pequenininho. No dia da outra eu vou trazer um... Binóculo. Uh! Aí! Aí, ó. A vista da cena do Paranão. Hoje tá bem nublado, não tá tão massa. Vai baratando. Acho que vai bater um pouco mais das 3 horas e meia. Mas beleza. Vamos dar um rolê aqui pra cima. Pra ver outras vistas que tem aqui na Caredão da Santa. Que pra cá eu não conheço. Vamos dar uma explorada. Nossa! Que lindo! Olha só isso aqui. Olha só isso. Dá pra ver lá o camping do Maraímo das Pedras. Vamos ver tudo, Sertão. E aí! Eu vou descer aqui pra baixo. Vou tomar uma agora. Essa semana é a semana de choque pro treinamento pra 50km de Jaraguá. Eu vou fechar a maior quilometragem que eu já fiz numa semana pra preparação de útero. É minha segunda útero. Vai fechar quase 90km na semana. Pra mim isso é muito. Pra gente é pouco. Mas é o que tá funcionando pra mim. É o que o treinador tá passando. E eu respeito as intensidades. O volume. Pra chegar bem na prova. Quero saber de vocês aí. Qual que foi o maior volume que vocês fizeram pra fazer uma ultra. Entre 50 e 70km. Comenta aqui embaixo. E comenta também se você vai participar de alguma prova que eu vou. E vamos lá tomar uma junto no pós-prova. Agora tem uma novidade aqui no canal. Que tá ativa a partir de ontem. Hoje é dia 24, eu acho. De março. Que agora você pode se tornar membro do canal. A partir de 1,99. E algumas vantagens que você pode ver aqui clicando no botão Seja Membro. Tem até cerveja no pós-prova. Pra quem virar um catetão. Dá uma olhada aí. E vamos crescer esse bando de catetos. Cara, não deixa a hora de chegar no bairro. Vamos lá. 3 horas e 22 de treino. Vamos. Olha a cruz aí. Esse é o sinal. Que é o começo da subida da Santa. Chega. Acabou a descida. Agora alguns, acho que 1, 2 quilômetros. Vamos chegar no Zacaria. Tomar que esteja gelada pra mim lá. Ah, eu esqueci de falar, né? Olha o bonezinho preto do cateto aí. Agora tem dois modelos. Esse aqui, ó. E esse aqui que tá passando na tela. Você comprando o boné, você tá ajudando o projeto de sementinha. Da atleta Giovana Martins. E também ajudando o canal a crescer aos pouquinhos aí, né? Olha. Outra coisa é que agora tem o adesivinho de brinde. Aquele adesivinho que eu colei lá no container no começo do treino. É o brinde do boné. Mandou uma mensagem pra mim aí. Entra em contato. É o melhor boné pra trail running do Brasil, hein? Não tô mentindo. Meu pai me ligou e disse que tá fechado. Mas tem um outro boteco aqui na frente, ó. Ele já tá ali. Boteco que não falta aqui no Cerro. Então, vamos no outro. Outro dia, eu mostro pra vocês o do Zacaria. Vamos chegando. 3 horas e 51 de treino. Quase 32 quilômetros. Ô, cachorrada. Aí. Chega. 3 horas e 53 de treino. Vamos achar uma cerveja aqui. Cheguemos. Tudo bom? Olha lá. Olha o catetão pai aí. Tá tomando uma já. Olha o bonazão. É. Que galera. Senhora, né? Ai, senhora, mata. Ó, vamos pegar um aí. Pegamos um litrão de Brama. Então? Então, um litrão esquenta. Então, uma garrafa de Brama. Olha aí, rapaz. Rapaz, se divertir aqui. É porfugio de peixe, ó. Peixe, peixe. Deu uma belezinha, né? Acho que ele deu lá dentro. Uma belezinha, estivésse. Com um joaquinho. Aí, ó. Aí. Marido, Domingão. Aí. Nossa. Muito bom, cara. Não tem coisa melhor depois de correr assim. Aí, ó. Tá aprovado o maior V3. Ó o tamanho da chulapa. Gigante o bicho. E, cara, curti demais. Ele é bem macio. Ele faz até barulho, às vezes, pisando. De tão macio que é. Um escravão bem grande, né? Depois eu vou soltar a review. A meinha com o dedinho da Onigia aprovada também. E o quiver. Com a mochila do alto estilo aqui. Também deu tudo certinho. Então, tá tudo testado e aprovado pra ir pra Jaraguá. Ai, ai. Agora é só recuperar as energias aqui. Tomar uns goles. Uma velha barreira aqui. Uma velha barreira pra... Esse aqui é pra desintoxicar do treino. Nossa. Nossa Senhora. E vamos finalizar comendo uma porçãozinha aqui, tomando uma cerveja e voltar pra Jaraguá. Obrigado, você chegou até aqui no vídeo. Comenta aí se você vai pra alguma prova que eu vou participar. E até a próxima. Treino. Até a próxima catetestana. Até a próxima prova. Todo o mais o mais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti